Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. O vídeo agora é para quem vai fazer o Enem. Não vai fazer o Enem, mas conhece alguém que vai fazer o Enem, né? Então compartilha o vídeo, marca alguém aí na rede social, no compartilhamento, avisa o filho, o amigo, o irmão, ou seja, quem for fazer o Enem. Se você for fazer, deixe seu like, ajuda aí o canal. Quem não é inscrito, se inscreva, por favor. Aqui eu tenho um vídeo que eu postei sobre as dicas do Enem para a história. Está aqui, tá? Mas agora as dicas do Enem para a filosofia. Dicas do Enem para a filosofia. O que mais cai no Enem de filosofia, né? Poxa, professor, eu não sei, pois nós temos a prova de ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia. Algumas questões são misturadas, né? Não dá para saber bem o que é. Mas quando tem conceitos específicos de filosofia, nós temos alguns assuntos, alguns temas, alguns pensadores que têm mais questões ao longo da história do Enem. E por isso a gente indica essas com probabilidade de que elas venham a estar no Enem desse ano. Tá bem? Então eu fiz uma colinha aqui, um estudo rápido na internet. A gente tem já esses dados tabulados, né? Em sites especializados em Enem, em vestibular, enfim, né? O pensador que mais aparece no Enem é Aristóteles. Aristóteles, pensador da Grécia Antiga, importantíssimo para a história da humanidade, é aquele que mais tem questões envolvendo suas concepções na prova do Enem. Dezoito vírgula oito por cento das questões de filosofia falam de Aristóteles. Olha, gente, dezoito vírgula oito. Isso é quase uma em cada cinco questões falando do Aristóteles. A obra dele é vastíssima, né? A obra dele trabalha com ética, as questões da temperança, trabalha com política, né? Onde ele faz as análises dos modelos políticos, trabalha com metafísica, né? As categorias aristotélicas. Nós temos um vídeo também das categorias aristotélicas, tá? Vá no canal, na playlist de filosofia, você vai achar. E trabalha principalmente com lógica, né? Organon aristotélico, a lógica aristotélica, os silogismos, né? Bem complicado, bem complexo. A prova do Enem volta e meia põe um silogismo, mas não aprofunda muito, tá? Esse é o conteúdo do terceiro ano. Normalmente é o conteúdo do terceiro ano dado a complexidade. Na sequência, o racionalismo moderno, nós temos também uma grande participação destes pensadores. E aí leia-se Descartes, né? Com racionalismo. Leibniz. Prestar atenção nesses pensadores no modelo racionalista de epistemologia. Ô, professor, que linguagem é essa? Você tá falando grego? É, mais ou menos, né? Da concepção do conhecimento. Cai muito sobre o conhecimento racional, sobre o uso da razão. E por volta negocia essas questões com iluminismo em história. Tem que ficar bem atento, gente. Nesse período do racionalismo moderno, na concepção epistemológica do aprendizado daquilo que já vem conosco, que é racional. E colocando em segundo plano o conhecimento sensível, né? Que é aquele dado pela nossa prática. Atentem pra isso. Na sequência, Sócrates e Platão, né? Suas ideias. Atentem muito pra alegoria da caverna. A gente estuda em alegoria da caverna. É rápido, tá? Pode pegar o texto original do Platão, ou qualquer outro texto, né? Que fale da alegoria da caverna. Ela mostra essa questão do mundo das ideias, do mundo inteligível e do mundo sensível, tá? Filosofia contemporânea. Tem 12% de questões sobre filosofia contemporânea. Bioética, atentem pra isso, né? Ela vai começar as análises já em Marx. Nietzsche é muito importante nesse processo. Também temos um vídeo de Nietzsche, tá? Acesse a playlist de filosofia que tem, ó, tem tudo que tu precisa, meu amiguinho, tá? Minha amiguinha. Então nós vamos ter, pela minha cola aqui, 12% e com 6% a filosofia medieval. Agostinho de Parco, o Tomás de Aquino, a Suma Teológica do Tomás de Aquino. Costumo brincar com meus alunos, quem lê a Suma Teológica tá passado de ano, né? Eles se empolgam todo. Aí quando eles vão ver, tem 5 mil páginas. Eles existem. Mas atentem pras concepções de Deus, tá? De Agostinho e de Tomás de Aquino. Tá, pessoal? Um vídeo rápido, né? Estudem esses temas prioritariamente. Não gastem o tempo precioso de vocês vagando por outras coisas que têm menos chances de estar no Enem. Dá uma força pro canal, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, marca alguém que vai fazer o Enem. Usa as redes sociais que estão aqui na descrição e os comentários pra fazer perguntas, pra nos ensinar um pouco, pra aprender um pouco. A gente sempre aprende junto, eu tenho dito isso há muito tempo. Valeu, pessoal. Obrigado.